Bom dia, meus amigos, bom dia. Hoje é 22 de novembro de 2024, final do ano tá chegando, gente. Mais um ano, a gente tem que agradecer muito a Deus porque mais um ano se passou, mais um ano de vitória, né? É vitória, gente, porque mais um ano chegou ao final e muitos, muitos não conseguiram chegar ao final desse ano. Então, agradecer a Deus pelo ano que passou, né? Esse ano que já está finalizando, Natal tá chegando aí, né, gente? Agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar, a saúde é a primeira coisa que a gente tem que agradecer muito a Deus. É a saúde da gente, porque um homem sem saúde, uma pessoa sem saúde, não é ninguém na vida. É apenas um vegetal. É complicado, gente. A gente agradece a Deus por tudo na vida. Você agradece a Deus pelo seu emprego, pelo seu trabalho, porque o mais difícil que seja o seu trabalho, gente, o mais difícil é a alegria de um desempregado. Porque muitos queriam estar empregado, porque agora, meu irmão, é muitas empresas, então, é a sexta, final de ano, né, gente? É o décimo, é o piso, é aquele salário a mais, né? Pra poder passar, assim, um Natal melhor com essa família. Agradecer a Deus, porque cada um tem o seu trabalho, mas muitos queriam estar no seu lugar. Então, agradeço a Deus. Por mais difícil que seja o seu trabalho, agradeço a Deus, porque tudo que a gente consegue na vida é trabalhando. E também, gente, agradeço a Deus por você ter uma casa, um teto pra morar, porque muitos, muitos não conseguem ter um teto pra morar, né, gente? Muitos estão aí de aluguel e muitos queriam estar no seu lugar. Imagina assim, gente, muitos criticam assim, ah, a parede da minha casa tá feia, a pintura tá feia, né? Mas muitos não têm nenhuma parede pra poder pintar, muitos não têm um teto pra falar assim, esse teto é meu. Então, agradeço a Deus por que você tem uma casa, por cada conquista na vida, porque tudo tem dificuldade, mas com Deus na frente a gente consegue. É aquele ditado. A gente pode passar por dificuldades e, como diz o ditado, a gente chora a noite todinha, mas ao amanhecer, Deus dá força pra recomeçar e o sorriso, a alegria volta a aparecer. Então, com Deus na frente a gente consegue, gente. Agradeço a Deus por tudo e pelas amizades que você tem, gente, porque uma pessoa que não tem amizade não é ninguém. Aí imagina você morar numa casa e tem o vizinho na frente. Você olha pra ele, um levanta e oi pro outro, ninguém fala nada. É tão sem graça, gente. Agora você já passa pela pessoa, a pessoa te cumprimenta. Bom dia, bom dia, como você vai, como vai, tudo bem? Até o dia muda a alegria da pessoa, assim, o ar acendeu. Porque viver num ambiente de cara fechada um com o outro é horrível. É a mesma coisa quando duas pessoas brigam dentro de uma casa. Aí um passa pelo outro e um vira da cara pro outro. É complicado, gente. Então, agradeço a Deus por tudo, gente. Por tudo. E amizade, seja por mais difícil que seja, é amizade em primeiro lugar, gente. Amizade, a saúde que o Deus na frente a gente consegue, né, gente. É isso aí, um abraço pra todo mundo. Que Deus abençoe por cada um de vocês. Eu tô na empresa, no meu trabalho, né, gente. Tô aqui agora na sala de descanso. Já tomei meu café da manhã, né, gente. Tô aqui, né. E agora enrolou a corrolar pra dentro novo. Então, a gente agradeça a Deus. Porque por mais difícil que seja o seu trabalho, é a alegria dos empregados. E por mais humilde que seja a sua casa, é a alegria dos empregados. O Deus na frente, o resto a gente constrói. Ok? Abraço pra todo mundo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado a vocês que curtam os meus vídeos. Obrigado pela amizade de vocês. Um abraço pra todo mundo aí, né, gente. Um abraço pra cidade de São Paulo, pro Rio de Janeiro, né. Um abraço pro Rio Grande do Sul, né. Pra Belém, pra Belém do Pará, né, gente. Pra Sergipe. Pra poder um abraço pra povo lá de Rondônia, Rorâmia, né. Macapá. Também, gente. Que Deus abençoe. Inhumans também, Terra do Alho, Goiabeira, Goiânia, Trindade. Várias outras cidades aí, né. Como também Bom Jardim, né. E Piranhas. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês. Pra eu entrar na casa de vocês, através do celular de vocês. Um abraço pra todo mundo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, né. É isso aí, gente. E um abraço pra todo mundo lá da cidade do ET também, gente. Um abraço aí pra todo mundo. Que eu já vou botar pra cima. Deus, eu e a natureza.